DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? 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 Elas não querem namorar Mas quer sair no jet com todas as colangas De lupa na cara Na cinturada de pesso Encostar a mão do muro Vai, cê tá com força na Jebo E gosta a mão do muro Vai, cê tá com força na Jebo Vai, cê tá com força na Jebo E gosta a mão do muro Vai, cê tá com força na Jebo Vai é bola, trava E faz de um jeito Que nenhuma outra faz Ela aceita o contrário Ela que contrário Ela aceita o contrário Então vai, 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 rebola, trava E faz do jeito que nenhuma outra faz Ela aceita o contrai, ela que contrai Ela aceita o contrai então Vai, cê tá com força na jefa DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? 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 Elas não querem namorar, mas quer sair no jefe com todas as colegas De lupa na cara, na cinturada de peça Encosta a mão no muro Vai, cê tá com força na jefa Encosta a mão no muro Vai, cê tá com força na jefa E gosta a mão no muro Vai, cê tá com força na jefa E gosta a mão no muro Vai, cê tá com força na jefa Vai, rebola, trava E faz do jeito que nenhuma outra faz Ela aceita o contrai, ela que contrai Ela aceita o contrai então Vai, 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 rebola, trava E faz do jeito que nenhuma Uma outra faz Ela aceita o contrai, ela que contrai Ela aceita o contrai então Cê tá com força na jefa E gosta a mão no muro Vai, cê tá com força na jefa E gosta a mão no muro Vai, cê tá com força na jefa E gosta a mão no muro Vai, cê tá com força na jefa E gosta a mão no muro